O fulano não tem importância, mas apesar de tudo é ele que recebe a massa, não é? É massa que se diz, não é? Porque o seguinte, foi simpático, foi simpático. Foi um grande reconhecimento da sua carreira? Bom, a minha carreira já começou há muitos anos, sabe? A minha carreira começou em 1956 com o primeiro livro. Eu comecei a ler aos seis anos. Neste momento tenho 80 de estudante. O que não diz muito, a grande coisa do estudante, porque já devia ter sido outra coisa, não é? Nem sequer fui para um estudante, com certeza. Há muitos leitores que não o conhecem. O que é que o Fernando de Chevarria diria sobre este livro? O que digo sobre todos os livros de poesia? A poesia é um género que exige muita atenção, que exige muita leitura. E por isso é que se lê tão pouco. Custa, mas tudo o que custa é que dá prazer. Este evento, fundamentalmente, é um evento que tem uma ligação muito grande à língua portuguesa, e à promoção e à divulgação da língua portuguesa e dos nossos escritores. Mas, naturalmente, que ao ser organizado, às vezes as coisas parecem que são por acaso, mas não são. Nesta dita época baixa tem também um efeito que pretende gerar uma forma de trazer gente e de ter atividade. E este ano, pela primeira vez, o Corrente está mesmo no centro da cidade. O facto de termos concluído a nossa obra do Cine Teatro Garrete permite que a Póvoa viva melhor este evento, porque andou sempre em zonas marginais. Andou pela zona do Auditório Municipal, depois pela zona do Hotel Vermar. Digamos que, pela primeira vez, ele vai ser vivido pela comunidade de Poveira, porque está no centro da cidade. E, portanto, agora com os outros equipamentos que irão permitir haver mais espaços disponíveis, digamos que é uma aposta feita ao longo destes 16 anos, e que começa a ter, inegavelmente, uma repercussão nacional e internacional da maior relevância e importância para o Conselho.